Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou abrir aqui o Red Outpost, que me acabou de chegar de Kickstarter, e edição Camerad, que é a edição deluxe do jogo, supostamente, ou a Limited. E vamos ver então o que é que traz aqui esta caixa neste jogo para de 1 a 4 jogadores, e que supostamente se joga numa hora ou menos, e para maiores 10 anos. Ou seja, supostamente não é um jogo muito complexo. Isto que é um Worker Placement original em que facilhamos supostamente os trabalhadores. Mas vamos ver o que é que está aqui na caixa, neste planeta comunista, que é um tema curioso também. Portanto, vamos ver aqui o que é que está aqui. O livro de regras. Não é muito venso, portanto, no princípio, o jogo não será muito complicado. Digo eu. Isto é o tabuleiro individual. Individual não, o tabuleiro coletivo, o único tabuleiro do jogo, porque joguemos todos o mesmo tabuleiro, não é? Qual jogo comunista. Ok, vamos ver aqui. Aqui está ele. Vamos então, procurar isto de volta. E a nível dos componentes. Temos aqui alguns componentes. Aqui uma versão, eu penso que a versão normal não vai ter isto impresso. E aqui os tais trabalhadores coletivos, alguns recursos. Basicamente, há de estar, portanto, mais ou menos, aqui. Tem aqui mais trabalhadores. Estais especialistas, que vão ser trabalhadores coletivos. Estão, vamos ver? Estão aqui alguns para dentro. Há aqui mais um. Aqui estão eles. O resto são marcadores redondos, normais, se tem de marcar a posição. Ó, temos aqui estes cristais, ah, não são estrelas, ok? Estrelas e uma bandeira. E temos aqui, então, os tais cristais dourados. Marcadores. E cartas. Pequenas cartas. São os versos. E aqui estão as frentes. Eu não sei bem o que é que elas fazem, mas... Só, já, não é para saber. E aqui serão mais cartas. As cartas. Cartas com boa qualidade. Esta é qualidade de texto. E mais cartas. Parecem localizações, mas... Não tenho certeza que não joguei o jogo. Aqui estão as cartas. Ou o MOTSOL. Talvez, se calhar seja isso. E pronto. Basicamente, é isto que vem aqui na caixa. Não vem muito mais. Também é um jogo com poucos componentes. Não muito grande. Aliás, nem precisava de uma caixa deste tamanho, pelo que estamos a ver. E, basicamente, é isto que vem aqui na caixa do Red Outpost. A câmera de addition. E vá. Adeus. E aí, basicamente, é isso que vem aqui na caixa do Red Outpost. E aí, basicamente, é isso que vem aqui na caixa do Red Outpost. E aí, basicamente, é isso que vem aqui na caixa do Red Outpost.